Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo bem? O que é isso que o Lolo está vestido? Está! E essa touca? Essa touca? E do gatinho? E esse óculos charmoso? Fala para o pessoal que o Lolo vai fazer um lanchinho agora É, vamos tomar um Yakuti? Vamos! O que é o Yakuti? Quem é esse desenho do Yakuti? Minions! Minions! Ai, que lindo! O Lolo gosta do Minions? Nossa! Hum, pode tomar! Que delícia! Tá gostoso? Agora o Lolo vai comer e colocar na panelinha M&M's! Agora o Lolo vai comer um pouquinho! Tá gostoso? Tá! Hum! O Lolo vai ficar comendo o M&M's dele que ele ganhou! Vamos dar tchau para o pessoal? Tchau! Tchau pessoal! Um beijo! Não deixa de dar o joinha! E se inscreva no canal Até o próximo vídeo